Essa tentativa aí de negociação passa por algumas concessões aos municípios e algumas concessões aos setores interessados também na desoneração. Então, como funcionaria? Como o governo tem maioria no Supremo e essa maioria só está suspensa por enquanto porque o ministro Fuchs pediu vista, eles acham que agora eles estão em melhores condições de negociar. Por isso essa coisa meio estranha de vai à justiça primeiro e negocia depois. É porque eles acham que eles estão em condições mais vantajosas para negociar agora que as empresas e os municípios estão prestes a perder tudo, vão ser mais receptivos a alguma proposta alternativa do governo. Para os municípios deveria ser algo na linha da renegociação da dívida dos estados, ou seja, o governo aceita negociar o passivo previdenciário desses municípios, mas não que eles deixem de pagar daqui para frente a contribuição previdenciária, porque isso fere a reforma da Previdência aprovada em 2019. E para as empresas, alguma coisa bem mais restrita, uma desoneração ali só até o final desse ano para não ter nenhum impacto no que elas já têm em termos de programação financeira, em termos de programação de mão de obra. Mas aí ano que vem já cessaria de vez esse benefício. Mesmo essa prorrogação até o fim do ano, Carol, não necessariamente para 17 setores, só para alguns, a depender de eles comprovarem que estão empregando graças a esse benefício. Então o governo deu uma trocada, né, Vera? Porque agora os municípios e as empresas têm que negociar com uma espada na cabeça, né? Ficou uma situação meio limite ali, né? Exatamente. Em compensação, é uma jogada meio arriscada, porque aí os ânimos no Congresso, eles podem ganhar de um lado e perder de outro, né? Ganhar de um lado e perder de outro. E até os ministros do Supremo, no limite, poderiam se sentir meio usados para uma coisa, mas foi o que eles... Fazendo trabalho sujo, né? Exatamente, mas eles já têm uma ampla maioria, já têm cinco votos, deverão ter até sete, podendo até chegar a oito. Então eles acham que isso vai mostrar que a tese jurídica do governo sempre esteve certa, e aí o governo demonstra uma boa vontade de não esticar a corda, e aí com isso eles esperam que o Congresso também retroceda um pouco na sua animosidade.